Olha que notícia bacana, né? Olha que lindo o período pós-eleitoral. Quantos dias faz que passou a eleição? Hã? É dia 5? É isso, Didi? Hoje é 10? Puts, cara do céu! Abastecer o carro já tá mais caro, você já viu. O serviço de transporte é o que mais sofre com a alta dos combustíveis. Caminhoneiros já dizem que o valor do frete pode sofrer alterações. Rodar pelas estradas e levar o tão discutido progresso está mais caro. É na bomba de combustível que veio a surpresa. A gasolina já está na casa dos R$ 3,14, 17 centavos mais cara. Já o óleo diesel por litro ficou em média 13 centavos mais caro. Para Jeová Pereira, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, o mais provável é que o motorista do caminhão amargue mais este prejuízo. Nós estamos vivendo uma crise no transporte, nós estamos tendo dificuldade de carga, principalmente na nossa região, nós estamos buscando recursos fora, porque o frete aqui está muito escasso, por ele estar escasso, é que tem essa tendência dessa queda que prejudica o transportador autônomo. Isso porque o frete pago por viagem está abaixo do ideal e, como há muitos caminhoneiros no mercado, impera a lei da oferta e da procura. De acordo com o assessor das transportadoras, o impacto é imediato, mas o repasse ao motorista será a longo prazo. Nós, transportadores, estamos já absorvendo isso, desde quando obtemos esse reajuste, certo? Estamos trabalhando para fazer esse repasse junto aos embarcadores, certo? Porque é mais um custo que o transportador, a primeiro momento, está absorvendo para depois estar repassando. Só na região oeste do Paraná são mais de 30 mil caminhoneiros. O impacto será grande. Segundo eles, além do valor do frete permanecer igual, o caminhão não precisa só de combustível para rodar, não. Tem pneu, que também é caro, bateria, manutenção, Land Freight, tudo é caro, né? Então não está fácil, não. Esse ano está complicado para nós trabalhar. Teve caminhoneiro que se antecipou e encheu o tanque antes do reajuste. Enchei antes porque senão fica complicado, né? Está muito difícil para trabalhar também, né? Nós não temos condições de estrada, não temos segurança, não temos mais nada, né? Você sabe onde é que vai dar isso aí? O senhor tem dúvida, seu Serginho, onde é que vai dar isso aí? Hã? O senhor tem dúvida onde é que vai parar esse aumento? Na mesa. Lógico que é na mesa de você que está aí, né? Penando para comprar um quilo de carne a mais para os seus filhos, para dar um pouco mais de qualidade de vida para a sua família. É em cima da mesa que essa história vai estourar, né? Num primeiro momento em cima do caminhoneiro, que não pode subir o frete porque está faltando o frete, mas já já vai parar na cesta básica, não tenha a menor dúvida disso. O Brasil é um país que centrou fogo em construir rodovias. Por quê? Porque rodovia tem manutenção o tempo todo e é uma fonte para a corrupção. Porque o cara tapa um buraco, diz que construiu uma pista nova e mete a mão naquilo que é do povo. Aí o que acontece? O óleo diesel tem um impacto muito grande naquilo que a gente vai comprar para o dia a dia de uma família. Infelizmente é assim. Vamos pagar o pato mais uma vez. Está aí, né? Cinco dias depois da eleição.